Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Então pessoal, fim de ano chegando, e nada melhor do que encerrar o ano com chave de ouro. Então, olha o que eu encontrei aqui, um site da Itália, então vamos usar aqui o tradutor. Então, olha que curiosidade incrível pessoal. Diz aqui, um bom despertar na Lijúria de Varazes, você pode ver a Córcega. A Lijúria finalmente acorda com um sol lindo após um fim de semana com mau tempo, em meio a um alerta vermelho de tempestades, deslizamentos de terra e ventos fortes. O bom dia estava claro na segunda-feira, agora há pouco pessoal, né? Essa semana aí, ó, dia 23. Ainda será uma segunda-feira ventosa, mas felizmente a tarde deve ser atenuada. O céu é tão claro que em Varazes você pode ver a Córcega. A Córcega é uma ilha grande até pessoal, que fica em frente aí ao litoral da Itália, né? Mas pertence à França, né? Bom, mas vamos continuar aqui. Clara no fundo de um nascer do sol laranja, como em um cartão postal. A foto vem das mídias sociais e imortalizou um esplêndido bom dia, que desapareceu há algum tempo na Lijúria, sem nuvens e neblina, para este Natal, depois de um longo outono chuvoso. Pessoal, vocês sabem a distância que tem? Olha aqui, tá vendo aqui? Eu baixei essa foto aqui, para ficar melhor aqui, para a gente ver. Olha só, o cara tirou aqui. Ele está na Itália, em Varazes, e ele conseguiu fotografar Córcega. Aquela ilha lá, pessoal, 200 quilômetros, pessoal, 200 quilômetros. Olha só, né? Então, os oceanos, eles são planos, né? Ninguém consegue refutar isso, né? O nivelamento dos oceanos é nivelado, né? A água, na sua superfície, ela é plana, né? Claro, por baixo nós temos aí abismos, né? O ser humano ainda não explorou nenhum por cento aí do fundo dos oceanos, né? Então, tem coisas misteriosas, né? A Terra é plana e cheia de mistérios. Então, mas na superfície, pessoal. Mas eles podem inventar a teoria ficcional que eles quiserem, gravidade, que isso aí não entorta a superfície das águas, né? Os oceanos são nivelados. Isso aí já tá certo, isso aí já é um assunto encerrado, né? Então, mais uma evidência aqui a favor da Terra plana. Olha só, o cara aqui da Itália conseguiu enxergar Córcega. De Varasi, conseguiu enxergar Córcega. Uma ilha aí que pertence à França. Olha só, o que faz os barcos sumirem é o vapor da água. É o vapor da água. Mas, por exemplo, de manhã cedo, que o sol não esquentou ainda a película de água, né? Não tá evaporando a água. Cara, tu consegue enxergar coisas incríveis a longas distâncias, né? Vamos ver aqui, ó. Gênova, né? Varasi fica em Gênova. E Córcega está aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos medir aqui. Varasi fica mais ou menos aqui. Em Gênova, mais ou menos por aí, tá? Olha só, pessoal. Não tem como enxergar isso se a Terra fosse um globo. Não tem. Não tem. Não podia enxergar, né? Então, eles falam aí que a 5 quilômetros de distância o barco já some porque ele já começa a descer uma ladeira de água, né? A famosa curvatura, né? Agora já estão aumentando para 25, né? Mas, pessoal, assim, ó. Depois dessa aqui, é um teste de honestidade, pessoal, né? Para os nossos aí opositores, é um teste de honestidade para eles. Eles vão ter que, assim, ó, aceitar que a Terra é plana, né? Não tem como refutar a Terra plana, né, pessoal? Então, aí, 200 quilômetros, ó, de Varasi, né? A Córcega, né? E se duvidar, o cara que tirou a foto ali, ó, nem terraplanista é. O site nem de Terra plana é. Né? Vai lá na Itália e tira aí a prova dos 9, né? Vamos ver aí quanto que era para ter de curvatura aqui, ó. Então, aqui em quilômetros, aqui a curvatura, 200 quilômetros. Era para ter ali, ó, 3 quilômetros, 139 metros. 3 quilômetros de curvatura, né, de parede de água em meio aos dois pontos. Cara, não tem o que discutir, né? Não tem o que discutir, né? Então, mais uma curiosidade aí, né? Um ponto, pontaço para a Terra plana, né? E lembrando, novamente, que não é um site de terraplanistas, né? Uma curiosidade que eles colocaram aqui, né? E são esses detalhes aí que fazem toda a diferença, né? Que aguçam aí a nossa vontade de cada vez pesquisar mais, de ir atrás, né? E, cara, é maravilhoso. Pesquisar a Terra plana é maravilhoso, né? É algo, assim, que a gente ama mesmo, né? A gente começa a pesquisar tanta coisa, né? Agora, estou pesquisando arqueologia. Postei um vídeo aí sobre os Néflins, né? Os Anunnakis. Então, de repente, hoje... Eu estou com um problema no meu editor. Mas, de repente, hoje ainda eu consigo postar aí mais um vídeo sobre os gigantes da era pré-diluviana. E também tem uma teoria que... Que... Eles sobreviveram, né? Mas, tudo a gente tem que pesquisar. Certo, pessoal? Então, está aí, né? Olha só. Varase. De Varase, você consegue ver Córcega. A 200 quilômetros do litoral da Itália, né? Então, fica aí esse teste. Isso aqui... Puxa vida, né? Isso aí está mais que provável que não tenha curvatura. Então, vamos dizer que é um teste de honestidade para os nossos opositores aí que acham que estão numa bola giratória sendo lançado, nesse momento, a mais de 100 mil quilômetros ao redor do Sol. Eles acham que eles estão a 100 mil quilômetros por hora. Não estão, né? Então. Então, né? Então, vocês têm que rever os seus conceitos aí sobre a ciência de verdade, meus amigos, né? Debater ideias e não pessoas. Manter o alto nível do debate. Certo, pessoal? Então, se gostou aí dessa curiosidade, deixe seu like. Compartilhe em pelo menos um dos seus grupos aí de WhatsApp. E a gente agradece de coração. E se a gente, de repente, não tiver lives até a virada do ano, desejo aqui, do fundo do coração, que seja um ano incrível, abençoado, né? Para vocês e todas as famílias representadas aqui por cada um de vocês. Certo, pessoal? Um forte abraço. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto. A Terra é plana, porque Deus criou ela assim. Forte abraço.